A gente vai chamar geral o investigador. Sai o resultado final da prova. Então você que fez o concurso aí, acessa o site oficial lá da Banca FGV pra ficar por dentro de tudo. Resultado final das provas objetivas do concurso, PESERG, para o investigador, foi publicado essa segunda-feira, dia 25. Ao todo, 8.292 candidatos foram aprovados na etapa. A listagem completa de aprovado está disponível lá no site da Banca FGV. Então corra lá pra você ver na íntegra. No dia 13 de abril, o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, sancionou a lei 9.651, que permite que todos aprovados nas provas objetivas do concurso PESERG sejam convocados para o teste de aptidão física. Eu sempre venho falando aqui, vai chamar geral. Dessa forma, os mais de 8.000 classificados nos exames objetivos para o investigador estão aptos para fazer o teste físico. Agora, claro, pessoal, quando sair a convocação do TAF, não vai chamar tudo de uma vez só. Isso aí vai ser gradualmente, tá bom? Vai ser aos poucos, beleza? O importante é que você já pode ir treinando, pode ir se preparando aí, dependendo da sua posição, para você já agilizar tudo, para que dê tudo só para não ter dor de cabeça, beleza? Eu sei o que falava aqui, vai chamar geral, vai chamar geral. É o profeta falando, beleza? Quando eu falo, acontece. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro ainda não divulgou as datas do TAF e como viabilizará a etapa para a quantidade maior de concorrente que o previsto no edital, beleza? Então, você tem que ver como é que vai ser a questão do TAF, o que tem que fazer. Ó, flexão, corrida, acesso edital para maiores informações. Que TAF, muita gente cai no exame de TAF, beleza? Então, fica de olho nisso aí, beleza, pessoal? E é isso aí que eu tenho para dizer. Bons estudos, parabéns aí a todos aprovados. Para você que não passou também, a vida que segue. Vamos continuar estudando, vamos continuar focado. Valeu? Até o próximo vídeo. Fico por aqui. Tchau!